no b b b a cantora valesca conhecida por suas performances vibrantes parece ter enviado indiretas ao participante rodriguinho durante seu show na festa do último sábado de janeiro a atitude de valesca não passou despercebida e gerou reações inclusive da esposa do cantor bruna amaral bruna expressou seu descontentamento nas redes sociais mostrando cautela ao comentar sobre o ocorrido vocês perceberam que eu não hablei mais né que eu estou quieta até porque se eu falar tudo o que eu penso nesse mundo cheio de mimimi eu vou ser presa mas estou só observando tudo o que está acontecendo e advogado está trabalhando disse ela valesca que assumiu ter mandado indiretas para rodriguinho após este criticar uma música de ludmila intensificou seu show ao dançar na frente do pagodeiro notório por sua falta de interação com os shows no programa essa ação levou rodriguinho a se levantar uma cena que ele mesmo comentou depois com anessa camargo e giovanna no reality a tensão entre valesca e rodriguinho e as observações de bruna amaral continuam a agitar o público e os seguidores do programa alimentando discussões sobre as dinâmicas e relacionamentos dentro da casa mais vigiada do brasil e aí